As variadas práticas esportivas exigem aos atletas um bom condicionamento físico, assim, cobrando desses atletas um bom empenho, o que os força a intensificar a rotina de treinos e exercícios diários. E essa repetição de exercícios acaba que agregando uma sobrecarga na postura. E foi com essa necessidade que surgiu a fisioterapia esportiva, sendo atualmente a área com maior abrangência para o fisioterapeuta. Assim, tendo que garantir sempre bons resultados, funcionais e positivos aos pacientes. Esse fisioterapeuta explica o que significa a fisioterapia esportiva e que ela vem em uma crescente, ainda mais nesse período que se aproxima às Olimpíadas. A fisioterapia esportiva é uma fisioterapia focada principalmente nas lesões do esporte, com o objetivo de sanar, recuperar e prevenir lesões. A fisioterapia esportiva está crescendo bastante, principalmente agora devido aos Jogos Olímpicos, que vai acontecer no Rio agora em 2016. E com isso, está tendo um grande investimento do governo e de modo geral, e o número crescente de atletas, para a gente começar a ocorrer esse tratamento e a prevenção dessas lesões. E para os atletas amadores, muito cuidado com os exercícios, pois existe uma maneira correta de se exercitar. Por isso, é importante procurar um fisioterapeuta, até porque existem dois tipos de atletas, os que competem e os recreativos. Quando a gente começa querendo ser um atleta recreativo, que hoje em dia tem dois tipos. Nós temos aquele atleta que vai começar a competir, que vai ser como profissional, e o recreativo, que é por lazer e tudo. Quando você entra nisso, é muito bom você começar com uma avaliação antes com o fisioterapeuta e com a outra equipe, como o médico, o educador físico, para poder ter essa prevenção. Um detalhe importante é que não existem somente atendimentos em clínicas. Esses profissionais podem atuar nas residências, evitando o deslocamento do paciente. Essa novidade vem como um grande diferencial. Tem uns atendimentos ambulatoriais, que é na clínica, onde a gente faz com alguns recursos terapêuticos, utilizando vários tipos de técnicas e outros aparelhagens. E em casa, você pode fazer um alongamento, um seu auto-alongamento, você pode fazer alguns exercícios respiratórios, fazer alguma corrida estática, sem sair do local, fazer alguns fortalecimentos simples do dia a dia.